A sua vida não é só frevo e escama Você não é uma periguete, é uma dama Então não deixe ninguém te dizer que você não é capaz de ser o que quiser Roupa curta não é um motivo pra julgar o caráter de uma mulher Ela ganha espaço nesse mundo de hoje Todos necessitam de direitos iguais Agressividade faz comédia depois Depois do primeiro tapa vai ser tarde demais Deixa ela com seu jeito viver seu momento Pois suas lágrimas escuras já foi seu tormento Que esse choro nunca mais borre sua maquiagem Que seu sorriso embriagado mostre sua verdade Deixa esse school falar, julgar sua postura Sexta foi frevo pra caralho, a semana foi dura Independente com a mente aberta pro mundo Satisfação é só pra mãe e não pra vagabundo Mesmo se curte escama, não julgue essa dama Ela é guerreira e bandoleira Mas quando gosta ama Temperamento forte, jogo de azar ou sorte Sua postura não se mede pelo seu decote A maquiagem até camufla as agressões da vida Sorriso radiante que esconde as feridas A mina é louca e nos romances já perdeu a conta Enquanto não acha seu santo com errada pronta A sua vida não é só frigo e escama Você não é uma periguete, é uma dama Então não deixe ninguém te dizer Que você não é capaz de ser o que quiser Roupa curta não é o motivo Pra julgar o caráter de uma mulher Ela ganha espaço nesse mundo de hoje Todos necessitam de direitos iguais Minha balada e meu decote é só problema meu Eu tô vivendo o momento que muitos não viveram Sua palavra fiada que sempre me aponta Não vai mudar o que penso Nem vai pagar minhas contas Cansei de ser a parede Entre o ódio e sua ira Primeiro dia é tapa Segundo dia atira Por fora ficam feridas Por dentro não cicatriza Mulher que aprende com a vida Nos recalca ela pisa A sua vida não é só frigo e escama Você não é uma periguete, é uma dama Então não deixe ninguém te dizer Que você não é capaz de ser o que quiser Roupa curta não é o motivo Pra julgar o caráter de uma mulher Ela ganha espaço nesse mundo de hoje Todos necessitam de direitos iguais Agressividade faz comédia até pose Depois do primeiro tapa vai ser tarde demais Tchau 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 Tchau